Trigésimo sétimo festival de dança de Joinville, eu tô aqui com a Viviane da Ballar e ela vai contar um pouquinho dos novos produtos desse ano. Tudo bom, Viviane? Tudo bem, tudo jóia. Então, conta aí pra nós os lançamentos, os produtos novos, o que tem de novidade? Esse ano a gente tem bastante lançamento, a gente fez lançamento de quatro coleções. A gente fez uma coleção profissionais, a gente fez uma coleção de moletons, que pega um pessoal mais jovem. A gente fez coleção dance cold e fizemos uma coleção fitness também. E dentro dessas coleções todas, a gente lançou o nosso tênis de tricô, que é esse aqui. Que ele é todo feito em tricô, nas máquinas de tricô e um solado que dá muito conforto, dá pra dançar com eles, dá pra sair, passear, dá pra fazer qualquer coisa. Além de ele ficar muito charmoso também, no pé. A gente passa o dia inteiro com ele e não aperta em nada. Então, olha só que legal, muito cheio de conforto com o tênis novo da Ballari. Você pode, depois de uma aula, indo pra aula, pra dar um passeio, dar uma corrida, por que não? Então, conforto garantido também, muito estilo, certo? Exatamente, isso mesmo. E quem não tem a oportunidade de vir aqui na Feira da Sapatilha, tem algum site, alguma loja online? Sim, nós vendemos online. O site é www.ballari.com.br Então, você já pode garantir todos os produtos Ballari, que é muita garantia, de muito conforto. E com certeza vai ter um produto que vai ser a sua cara. O 37º Festival de Dança de Joinville, o maior espetáculo da Terra. O 37º Festival de Dança de Joinville, o maior espetáculo da Terra. Dança de Joinville, o maior espetáculo da Terra.